Também, a Xayna tá passando frio em São Joaquim. Já já o Viva vai contar pra gente toda a sua experiência de passar frio por lá. Mas tem uma reportagem especial sobre o frio em São Joaquim, no alto da serra, pra você. Olha só. A rotina começa cedo para o Ezequiel e a Simone. Ela prepara o café, ele acende o fogo e juntos ficam em volta do fogão pra se aquecerem num dia típico de inverno da serra. Depois, é hora de abrir o comércio pra receber os clientes. Após acordar, coloca a leinha ali, acende, esquenta um pouco, ajeita o café e sai pra luta, sai trabalhar. A terça-feira amanheceu abaixo de zero na Serra Catarinense. Em São Joaquim, o termômetro de rua marcava 4 graus negativos às 7 da manhã. E mesmo com esse frio de doer, tinha muito turista curtindo o amanhecer congelante. A Josi trouxe até um cobertor. A roupa não adiantou. Eu coloquei manta e tudo que eu tinha e não adianta. Você tem que ser acoberta porque mesmo assim, passa. O frio passa, gente, muito, muito. Essa sensação, assim, é impressionante. Esse casal de Blumenau também acordou cedo pra fazer fotos e curtir o frio de São Joaquim. Muito gelado, muito gelado. Hoje de manhã é 4 negativos. Ontem, quando viemos, tava 1 negativo. Aí pegamos neve ali na Serra de Urubicija. Legal. Já valeu a pena, então? Já valeu. Já apagou a viagem. E você, o que tá achando do frio? Ah, eu acho muito legal, muito bom. E é lindo. Nunca vi neve, primeira vez. Foi emocionante, assim. E frio. É frio, mas é bom. Bom mesmo. É muito lindo. Hoje não teve geada. Por isso, a atração principal aqui em São Joaquim são essas árvores congeladas da praça. O pessoal da prefeitura molha elas à noite, pra que durante a madrugada os galhos congelem e as transformem nessas esculturas de gelo. E elas são o cartão postal da cidade. Todo mundo faz questão de posar em frente às árvores congeladas pra exibir muitas fotos nas redes sociais numa das cidades mais frias do país. Ela tava bem ansiosa pra vir. Queria vir ver o frio. Queria vir ver o frio, é sentir. A gente queria vir pegar neve ontem, né? Mas não deu. Mas já valeu a pena ver essa árvore linda, assim, congelada. Até os trabalhadores de uma empresa que faz serviço na rede elétrica da cidade não perdem a oportunidade de curtir esse friozão. Todos lá do Nordeste do país, acostumados com o calor. Eu tô achando muito bom, né? O meu é que a quentura. Porque a quentura, pra mim... Os meninos banham na água quente, eu banho na água fria. Mesmo nesse frio? É. Pra quem quer se aquecer, que tá um chimarrão bem quentinho, pois aqui na praça tem até um delivery de mate. Uma Kombi que oferece produtos para o chimarrão fica o dia todo por aqui. É só chegar, comprar a cuia, a erva, a bomba e pronto. E o pessoal que quer se esquentar chega aqui, faz seu mate, pega a erva com a gente e se esquenta perto do termômetro, tira foto, fica aqui fazendo as suas fotos bacanas, né? E aí acrescenta também a questão da cultura do chimarrão, né? E muitas pessoas que não conhecem acabam levando para o seu estado a cultura do mate. A cidade de São Joaquim está lotada de turistas de todas as partes do país. Com isso, a rede hoteleira está com 100% de ocupação. Nessa pousada, que oferece chalés para a hospedagem, a proprietária conta que a temporada de inverno está superaquecida. Sim, graças a Deus, fim de semana, a partir de maio, sempre está lotada. E pelo fato de a gente ter só quatro chalés, então tem que reservar com bastante antecedência. O pessoal já está sabendo disso. Então, a gente já está com a lotação até agosto, tudo cheio, fim de semana, não temos mais vacas. Lá em Urupema, o frio também é intenso. De madrugada, a temperatura chegou aos 6 graus abaixo de zero. E a vista que se via do Morro das Antenas era a vegetação coberta de branco, por causa do fenômeno chamado cincelo. Ele ocorre quando o nevoeiro da região encontra obstáculos, como arbustos e congela, formando uma camada de gelo forte. Aqui em São Joaquim, também encontramos o chamado pip craque, que é o gelo da agulha, uma coluna de gelo que se forma por causa da água que brota do solo. Paisagens transformadas pelo frio, que a gente só vê aqui na Serra Caterinense.